Ainda mais, o público é espancado, a cabeça, a Invaldo, a barreira está compacta por parte da Bosnia, é preciso afrontar a baliza do guarda-guerra de Bosnia, 7 minutos, a Ronaldo, camas abertas, atirar as balizas à baliza da Bosnia, o Almenos já apitou, o Ronaldo atira, a pirata atira! Ainda mais! Ainda mais, a pirata atira, a pirata atira, a pirata atira, a pirata atira! Ainda mais, a pirata atira, a pirata atira, a pirata atira! Ainda mais, a pirata atira, a pirata atira, a pirata atira! Tchau, tchau.